E aí, pra lalaus e cis! Vimos aqui fazendo mais uma pausa para esse pé! E na pausa de hoje eu lhes desejo boas-vindas de volta maravilhoso e não tão novo assim, mundo de Ragnarok Online! Estamos numa estalagem em Prontera. Estalagens são, tipo, hotéis muito comuns em fantasia medieval. E é muito comum também, em fantasia medieval, que aventureiros profissionais como o nosso bar do La La Lence não possuam residência fixa. Então, eles costumam dormir em estalagens como essa, aqui chamadas de INS, porque estamos no servidor internacional de Ragnarok Online. E acho curioso, muito curioso, que no RAG, no Ragnarok Online, as estalagens também sirvam de PvP, ou seja, ambientes player vs player, jogador contra jogador. Porque isso tá muito em conformidade com o modo como as estalagens são, de fato, usadas, as tavernas também. Aliás, logo mais visitaremos uma taverna aqui de Prontera. Mas continuando, isso do PvP está muito em conformidade com o uso comum das estalagens, das tavernas, nos RPGs de fantasia medieval. Porque são ambientes mesmo pras pessoas se encontrarem, se divertirem, descontraírem, mas também brigarem. Vamos dar uma olhadinha ali na entrada do PvP. Aqui com esta bela recepcionista. Me perdoem se minha voz falhar durante o vídeo de hoje, porque eu estou meio gripado. Repare que também é possível salvar aqui nesta empregada da estalagem. E podemos tomar um descanso por 5 mil zene. Vamos ver como é isso. Vamos alugar um quarto, dar uma dormidinha. Não aconteceu nada. Mas acho que se eu estivesse com SP, HP faltando, eu estaria agora recuperado. Tudo bem, não importa que eu gastei 5 zene de bobeira. O que importa é que eu me sinto relaxado, me sinto bem. Estou aqui no RP, roleplay e interpretação de personagens. Agora, levar-lhes-ei até... Nossa, minha voz está tensa hoje. Até, até... E esse moinho de vento no meio da cidade, viu? Muito, muito interessante a arquitetura aqui de pronteira. Ah, esse estilo de casa, não sei se vocês sabem. Mas esse estilo de madeiras cruzadas... Vocês estão enxergando, não estão? Se chama Enchaimel. Ou estilo Tudor. É bastante comum lá na Inglaterra. E também em algumas cidades alemãs. Por sinal, aqui no sul do Brasil tem bastante. Na Idade Média, não se usava tijolos entre essa estrutura de madeira aí. Para construir uma casa dessas, primeiro, pelo menos na Idade Média, as pessoas montavam o esqueleto delas, que é visível mesmo depois de pronto, a gente pode ver aqui. E depois preenchiam esse esqueleto de madeira com uma espécie de sapê e então pintavam de branco. Hoje em dia é bastante comum se usar tijolo mesmo para preencher os espaços entre as madeiras. E chegamos neste pub, esta taverna aqui, a sudoeste de pronteira. Na placa vemos um canecão de cerveja ali em cima, vocês estão enxergando. Muito apropriado, muito apropriado. Vamos entrar. Imagino que esta taverna esteja um tanto quanto vazia. Sim está, porque é cedo de manhã e os clientes habituais devem estar de ressaca. Estamos no nosso ambiente mais familiar possível, já que somos bardos. E tavernas, estalagens, como eu comentei antes, são ambientes naturais para aventureiros profissionais em mundos de fantasia. Mas em especial para bardos, já que nós temos que nos apresentar. Apresentar, apresentar nossa arte para ganhar nosso pão. Então viemos aqui mais cedo para esta taverna, já ensaiar nossa música da noite. Deixa eu ver, deixa eu pensar. O que eu vou apresentar hoje? Hum, Magic Strings? Muito que bom, uma das favoritas do público. Só que o Lance, ou como ele é mais conhecido nas tavernas de Urn Midgar, Lala Lance, alcançou o nível 76 de base como bardo. Ele não é mais um garoto. Está em sua primeira crise de meia-idade. Se perguntando aqui, enquanto se apresenta nesta taverna vazia, ele está se perguntando qual é a sua função como bardo no mundo. Como ele pode melhor contribuir para a sociedade. E, para obter essa resposta, primeiro, ele deve ter uma ideia muito clara do que é, afinal, um bardo. Vamos tentar ajudá-lo? Eu trouxe aqui um dicionário whole eyes. Este trambolho de 30 quilos. 30 quilos e duas linhas de descrição sobre o que é um bardo. Deixa eu ler aqui para vocês. A gente usa o etc quando não sabe mais o que dizer depois. Dica aí para todos os estudantes de ensino médio. Só que essas duas, três linhas não nos ajudaram muito. Principalmente para nós amantes da fantasia medieval. Então vamos consultar outros materiais. Sei que muitos de vocês, broses, se escurtem demais mitologia nórdica. São fãs da série Vikings. Vou deixar uma recomendação de livro para vocês. Bernard Cornwell, As Crônicas Saxônicas. Essa série de livros começa com esse livro aqui mesmo, que se chama O Último Reino. Na página 45 desse livro tem uma descrição bastante útil do que é um bardo. Vou ler o trecho para vocês. Ah, a série Crônicas Saxônicas conta a história da unificação da Inglaterra durante a Era Viking. Por isso o nosso interesse especial nessa série. Ao trecho, que é uma conversa entre Raven e Uhtred. Raven é um velho cego e bardo. Uhtred é o protagonista da história. Que nessa página aqui ainda é só uma criança. Sou Raven e já fui ur e guerreiro. Mas agora estou cego e não sirvo para ninguém. Eles deveriam me bater na cabeça com um porrete e me mandar para o outro mundo. Uma observação interessante é que ele é um bardo agora. E esse trecho nos sugere que há um certo preconceito entre bardos nos aventureiros mais tradicionais. Os guerreiros ou magos. Não falei nada. Comenta Uhtred aqui em pensamento com a gente. Porque não sabia o que dizer. Continua então o Raven. Mas tento ser útil. Falo sua língua. Também falo a língua dos britânicos. A dos Wends. A dos Frisios. E a dos Francos. Agora a linguagem é o meu trabalho, garoto. Porque eu me tornei um Scald. Scald? Um bardo. É como você me chamaria. Um poeta. Tecelão de sonhos. Um homem que cria glória a partir do nada. E espanta os outros com essa criação. Destaque para a palavra espanta. Espantar os outros. Me pergunto o que isso significa. Se é afastar os outros ou se é assustá-los com a qualidade da produção. Acho que nossa resposta depende do bardo. Depende se for um bom bardo. Depende se for um mau bardo. Interessante que a maioria das melhores definições do que é um bardo. A gente vai encontrar em livros como esse. Como os da série Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Ou em livros manuais de RPG. Como esse aqui. Que é o manual do Dungeons & Dragons 5ª edição. Tenho ali também ótimas descrições no Tormenta RPG. Fascinante. Então é isso que o senhor é. Senhor Lence. Mais conhecido nas tavernas de Rooney Midgar. Como Lala Lence. O senhor é um bardo. Um tecelão de sonhos. Não um simples contador de histórias. Não um simples músico. Um tecelão de sonhos. O que significa dizer que suas histórias são de tal qualidade. Que chegam a ser capazes de mergulhar o ouvinte no mundo em que acontecem essas histórias. Tá aí a magia do bardo. Lelamego. Comentou aqui no vídeo anterior. E eu queria compartilhar com vocês esta sabedoria. Sobre a barba da Cis. É como disseram ao Dexter no episódio Dexter's Beard. Não é a barba exterior que conta. E sim a sua barba interior. O importante. Não é a barba que cresce no seu rosto. Bro ou Cis. E sim a barba que cresce dentro do seu coração. Ah. Esse Dexter aqui é aquele de desenho. Aquele clássico. Não a série mais recente. De um... É um assassino, não é? Não lembro. Eu nunca assisti o Dexter série. Só assisti. E fanaticamente. O Dexter desenho. Eu costumo conversar muito com vocês nos comentários de cada vídeo. Faz parte do ambiente tavernesco do canal Pausa para SP. Recebi muitos pedidos de que o logo do canal fosse um unicórnio bebendo uma poção de SP. Tentei atender esses pedidos. Não sei se fui muito bem sucedido. Só que de qualquer maneira. O problema com este logo aqui. Com este unicórnio aqui bebendo poção de SP. É que ele ficou muito estreito. E quando eu diminuo o tamanho dessa imagem. Fica impossível de entender que isso é um unicórnio bebendo uma poção de SP. Para todo entusiasta da classe bardo. Na verdade. Para todo entusiasta do próprio gênero fantasia medieval. Eu recomendo esta banda aqui. Blind Guardian. E por causa do tema do vídeo de hoje. Recomendo em especial. Essa música aqui. The Bard Song. Ou seja. A música do bardo. Vocês podem vir aqui para a página do Blind Guardian no YouTube. Oficial. E procurar pela música. Ou clicar no link que eu vou pôr na descrição desse vídeo. Que vocês estão assistindo agora. Neste momento. Essa música. Tem uns comentários muito top. Por exemplo. Esse de Robert Baratheon. Nos disse ele. Essa música. É tão bonita. Que faz minha barba chorar. Robert Baratheon não é um perfil fake meu no YouTube. Não é. Não é. Brows e Cis. Muito obrigado por me acompanharem em mais esse momento tão especial. E como sempre. Continuem. Upando. Eu vejo vocês todos no próximo vídeo. E como sempre. Eu comandi. Eu comandi. Eu comandi.